E aí pessoal, beleza? Hoje no episódio de Química a gente vai falar um pouco sobre o filme do Homem-Aranha 2, de 2004. Continuando essa sequência que a gente está vendo agora, que é a química nos filmes e séries. Todo filme do Homem-Aranha normalmente tem um quesinho de ciência bacana, né? Ele fala um pouco de química, de física, de biologia. Mas esse daqui em específico, ele tem um tópico bem bacana que ele aborda da química, que é a parte de isótopos. Inclusive tem até um vídeo aqui no canal que eu vou deixar na descrição aqui. E aí ele comenta um pouco sobre raridade, sobre radiatividade, sobre estrutura. E isso é bem bacana. E novamente quero estar aqui o vídeo, né? Tem coisa que a galera vê nos filmes que pensa que é coisa de filme, coisa hollywoodiana que não existe. Mas tem coisa que sim existe. E é bem bacana de ser visto. Então, a grosso modo, a gente tem aqui o resumo do filme que Dr. Octopus é transformado em Dr. Octopus Quando uma falha em uma experiência de fusão nuclear, resulta em uma explosão que mata sua esposa. Ele culpa o Homem-Aranha, e pelo acidente, e deseja vingança. Enquanto isso, o alter ego do herói, Peter Parker, no caso do Homem-Aranha, perde seus poderes. Pra complicar as coisas, seu melhor amigo odeia o Homem-Aranha e começa a gostar da sua noiva. Muita treta acontecendo com nossos filhos do Homem-Aranha, né? 500 problemas de uma vez pra uma pessoa só. Mas o ponto específico da química aqui, pra gente poder abordar, é quando a gente fala do trítio. O Dr. Octopus, ele usa muito essa estrutura, o trítio, que ele começa a desenvolver em larga escala como uma fonte de energia. Isso daqui pode causar reações de fusão nuclear, dentre outras coisas. É uma espécie altamente radiativa. Claro, no filme, eles colocam uma espécie perigosa e que pode explodir, totalmente instável e tal. Na realidade, não é bem assim, tá? Não é assim que a coisa acontece, não. Tô falando mais pelo filme, beleza? Mas vamos comparar isso com a realidade. Tanto é que virou até meme, né? A galera vai fazer muito já. Olá, Peter, cadê do trítio? Mas basicamente, quando a gente fala dos isótopos do hidrogênio, que é o caso do trítio, a gente vai ver que o hidrogênio pode se apresentar normalmente em três formas. A primeira é o prótion, onde você tem aqui o núcleo, que é constituído apenas por um próton, e um elétron que tá orbitando ao redor dele. Se você coloca mais um nêutron nesse núcleo, a massa dele vai pra dois, virando o deupério. O água delperada, por exemplo, é um material que o pessoal chama de água pesada. E aí você tem um próton, um nêutron e um elétron. Se você adiciona mais um nêutron no deupério, você tem um trítio. E nesse caso, você tem uma massa molecular de três. Dois nêutrons, um próton e um elétron orbitando ali. Essa é a estrutura do trítio. Ele é o isótopo do hidrogênio. Beleza? Esse cara tem propriedades radiativas. A questão de emitir luz constantemente, de poder liberar energia, e assim por diante. E ele tem até uma aplicação direta no mundo atual, né? Fora a questão de fontes luminosas e tudo, a indústria austríaca de armas, chamada Glock, também uma das mais conhecidas do mundo, né? Ela costuma colocar as miras, a alça e massa de seus equipamentos de trítio. Ele brilha no escuro e permite que você tenha uma visada, pelo menos um alinhamento de onde iria o disparo. Então, nesse filme, ele comenta sobre esse carinha aqui. Uma curiosidade sobre ele é, quanto custa o trítio? Se você for parar pra ver, no filme, ele é usado como uma fonte de energia. E fonte de energia é algo que tem um preço muito alto, né? Principalmente quando a gente fala de radiatividade, quando a gente fala da parte de fusão. Então, só pra vocês terem uma noção, hoje, em 2024, a fotação do trítio, ele tá em 89 mil reais por grama. Ou seja, 89 milhões de reais por quilo de trítio. O que torna esse cara a quarta substância mais cara do mundo, né? Então, o doutorópico, ao invés de ganhar dinheiro e ficar milionário com sua estrutura e sua fórmula pra poder produzir trítio de maneira mais rápida, ele vai caçar uma garanha. É isso. Mas, galera, hoje a gente vem aqui pra falar de exótico, especificamente o trítio, né? E qualquer dúvida ou pergunta, vocês podem deixar nos comentários. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.